Como mudar a senha do seu Instagram da maneira correta? Eu vou entrar aqui no Instagram, passo a passo, clique a clique. Na telinha do meu celular você vai ver exatamente tudo que eu fizer, o que eu vou fazendo aqui e você vai fazendo aí. Tem muitos casos que não precisa de você lembrar a sua senha antiga, beleza? Então, segue o passo a passo, clique a clique. Se der certo, por favor, deixa aquela moral, dá um like aí, né? Compartilha esse conteúdo e se inscreve no canal. Então, bora pra telinha do meu celular pra você conferir o passo a passo e o clique a clique. Galera, então pra você alterar a senha do Instagram é muito simples. Primeiro, você precisa certificar de que seu aplicativo do Instagram está na última versão. Pra quê? Pra você conseguir alterar a senha da maneira correta. Acessou seu aplicativo do Instagram, agora você vai precisar acessar a sua conta na parte inferior ou superior dentro do aplicativo. Vai depender do modelo de celular que você está utilizando e da versão, beleza? Então a gente clicou aqui e abrimos o nosso perfil. Agora a gente vai clicar nos três risquinhos para abrir todas as configurações do celular do Instagram, beleza? Clicamos aqui três risquinhos. Ele vai dar essas opções aqui agora, ó. Peraí que saiu. Opa! Três risquinhos. Ele dá configurações e privacidade, thread, suas atividades, itens arquivados, QR Code, salvo, supervisão e esses outros aqui. Agora, o que você vai ter que fazer? Você vai clicar nessa opção aqui, ó, de configurações e privacidade. Depois dessa opção aqui, você vai verificar que ele vai vir na parte de configurações e privacidade dentro do Instagram e vão ter diversas funcionalidades aqui. Um ponto principal. Quando você acessar essa página, tem pessoas que essa opção que eu vou clicar aqui agora, que é essa inicial central de contas, está um pouquinho mais para baixo, às vezes um pouquinho no meio ou às vezes está no mesmo lugar igual ao meu. Procura aqui onde está a central de contas e aonde tem sua conta na frente escrito META, que é o novo sistema de unificação de contas. Acessamos aqui a central de contas do META, certifique-se que você está dentro dessa telinha. Você vai deslizar até você encontrar essa opção de configurações de contas. Logo abaixo tem senhas e segurança. Clicou em senhas e segurança, ele vai automaticamente liberar para você fazer a alteração da sua senha interna do Instagram. Você vai clicar aqui em alterar senha, em login e recuperação. Vai vincular, vai clicar na opção de Instagram do Insta. E aqui ele vai ter a opção de você colocar a sua senha atual e a sua nova senha. Lembrando que você precisa colocar algum caractere especial, colocar alguma letra maiúscula e também números. Depois que você alterar sua senha, certifique-se de anotar num papel para você não esquecer e não dar nenhum problema depois de login da sua conta. Não esquece, né? Chegou até aqui? Não esquece da gente. Compartilha esse conteúdo, deixa o like e comenta. Seu comentário é muito importante. Quer ajudar o canal a crescer? Faz uma doação aí no Valeu Demais. Qualquer valor ajuda muito. Muito obrigado. Espero que tenha funcionado e ajudado, meus queridos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tamo junto e tchau.